Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha de chocolate quente fit. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Bora para mais um vídeo. Os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso chocolate quente fit são amido de milho, leite, o leite você pode utilizar o da sua preferência, eu estou utilizando o leite integral, você pode usar o leite desnatado, enfim. E cacau em pó, você também pode escolher o da sua preferência, 50% cacau, 70% cacau ou até mesmo o 100% cacau. No modo de preparo, nós vamos colocar 250 ml de leite, uma colher de sopa bem cheia de cacau em pó e uma colher de chá do amido de milho. E aí Vim mostrar aqui para vocês como que ficou depois de pronto. Ficou desse jeito, ficou uma delícia, façam na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. Finalizando mais um vídeo aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado das dicas, façam na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo!